Tu viu a luta com o Popó e o Whindersson? Vi, cara. Vi. Eu gostei, cara. Eu vi todas as lutas. O que você achou? Eu vi todas também. O que você achou? Eu achei que o Whindersson é um tanque de guerra, cara. É um tanque de guerra mesmo. O bichinho sabe segurar a porrada, viu? Porque o Popó bateu bastante. Bateu. Segurou um pouquinho também, né? Na hora que o vídeo tava variado. A verdade é que, assim, com todo respeito ao Whindersson, mas a verdade é que o Popó podia ter matado ali, mas segurou. Mas mesmo assim não deixou de bater, não. Não, não. Ele segurou quando viu que o bichinho já tava variado. É. Porque teve um momento que ele não segurou, não. É. Ele não segurou, não. Se aquilo era segurar, meu Deus, se ele soltasse matava o mundo. Vagabundo gastando na internet, falando que o Windows dando tela azul, o Windows reiniciando. Não, mas, cara, ó. Ele se propôs a lutar contra um tetracampeão, supercampeão, que ele mudou de categoria e falou assim, ó. Já bati em todo mundo que era desse peso. Não tem ninguém no mundo que dá graça. Vou pra outro peso pra ver se dá graça. Foi pra outro peso, não deu graça. Ele atropelou todo mundo. O Whindersson tá treinando, tá forte. Né? Bonitinho. Papô, o cara é tetracampeão. Não tem como, né? Não, é outro nível, porra. É tipo eu treino, assim, é tipo botar um netão pra treinar. A gente marca aqui um evento, daqui a seis meses vamos ver quem faz o churrasco melhor. Não vai dar. O cara nasceu na porcaria do açougue. Ele viveu com isso. Ele se pirou, cai na vida inteira. Você não tem como... Não sou eu que vou aprender em seis meses a fazer. Não vai. Não vai. Não vai. Tô falando do Whindersson e Popó? É. Tu viu essa luta? Rapaz, teve uns socos ali que eu fingia que demência, velho. Eu me jogava no chão. Não, mas por isso que o Whindersson foi corajosaço. É, sim. Ele tomava as porradas e ficava em pé, irmão, velho. Ó que balboa, mano. Você não tinha se jogado no chão? Fala a verdade. Ó, eu não tinha nem entrado. Tá maluco? Popó, vamos entrar. Não, só não. Já começou errado essa ideia. Pior que parece que a ideia surgiu do Whindersson, né? Sim, sim. Não, mas o Whindersson, ele fez um show. É. Eu acho que pra ele, a ideia não era ganhar do Popó, a não ser que ele seja muito desiludido com a vida dele. Não, não. O que eu não acredito que seja, é. Mas eu acho que ele queria fazer um show. Ele sabia que o Popó é o nosso maior nome no boxe. Ele é o nosso maior nome na comédia, em entretenimento, vamos dizer assim. Nas redes sociais. É. E, porra, dá um show, né? Dá um show pra caralho. E o maior medo era o Whindersson não aguentar fazer o show. Sim. E aguentou. Aguentou pra caralho, pô. E o Popó não pegou, tipo... Ele pegou leve, mas não pegou leve ao ponto... Eu acho que ele deu um... De ficar escroto, né? Não, se o Popó tivesse pegado leve, como ele pegou leve comigo, eu acho que eu tava na UTI agora, entendeu? Porque foi soco pra caralho. Eu acho que ele deu uns 80% ali. É. Eu acho que ele não deu aquele soco pra acabar a luta, se fosse pra ser campeão mundial. Mas, meu, ele deu umas pancadas nele ali, velho, que a cabeça balançava mesmo. Sim. E ele... Você viu na ponta do queixo do Whindersson? Queixo duro, Whindersson, viu? Queixo duro. Queixo duro. Não, e na hora, no começo da briga, já começou a sangrar, tá ligado? Se o soco fez o cara sangrar com a luva de 16 inches, não é inches? 14 onças, tá ligado? O cara fez ele sangrar, tendo uma barreira. Ele não tava pegando leve, tá ligado? Se isso ia pegar leve... Não, e maneira que, assim, ele porrava o Whindersson, o Whindersson dava risadinha, ele dava risadinha também. Não, esses caras são malucos, cara. Que doideira. Isso é fato, os dois são malucos, né? Mas o Whindersson é mais maluco que o Popó, tá ligado? Ele é. Apanhar e rir não é muito legal. Porra, falando. Apanhar e rir. Mas é que apanhar do Popó é uma apanhada que... Tu já sabia que tem apanhada. É, senão não pega mal. Você fala assim, o pãe do Popó, tá foda-se aí. O céu é azul. Não é de honra, é de dor, velho. Porra, velho, é a porra do Popó batendo em você, mano. Sem parar durante oito rounds, velho. Você tá maluco, mano? E o pior que ele... O que eu achava impressionante, que assim, o Popó tem 40 e tantos anos. Tá ligado? Ele já tá aposentado há um tempo. Mas o Whindersson, mano, tinha muita dificuldade de achar o Popó. Sim, sim. O cara é muito cinista, muito... Parece um ninja, cara. E tinha, tipo... Parece que é Matrix o bagulho, né? Parece que o cara viu o bagulhinho de câmera lá. O box é uma arte muito foda, né, cara? Ver dois caras entrando na porrada é muito interessante, tá ligado? Tem uma coisa, pode ser primitiva, mas que é muito legal de ver ali. Tem um comprometimento de cada um, né? O Whindersson, cara, ó, o Popó é o Popó. Mas o Whindersson, por ter tido a paz de espírito pra entrar lá e ir pra frente do Popó, pra exemplo de Popó, é algo a se dizer. É claro que ele ia apanhar. Sim. Nem esperava que ele ia bater no super campeão, tá ligado? Mas eu acho que o Whindersson é o maior do que ele entrou ali. Sim, eu também. Tira o chapéu pro cara. Tira o chapéu pro cara. No caso, um boné, mas eu tiro. O cara foi guerreiro pra caramba. Meu, qualquer pessoa, velho, normal que tivesse ali, naqueles três primeiros rounds, ele socando o queixo, barriga, abaço, não sei o que, lá, mano, tá bom. Já entrou 13 milhões de pay-per-view, já entrou vários anunciantes aqui, várias ativações, já deram um showzinho, tá legal, tá legal, chega por hoje. Não, vou ficar aqui, basta o que eu puder. Sim, o Tim Lipa tava da hora lá, fazendo o... It's time! É que ele mandava os it's time maneiros, né? É, é. Que carolho. O Tim Lipa é foda também, né? Vocês já conheceram ele? Já veio aqui? Ah, não, eu vi, eu vi, ele contando as histórias, contou como ele conheceu o Safadão e tudo. Sim, sim, sim. Verdade, verdade, eu vi. Contou a história do Leilão lá. Do Leilão. Faz teu nome. E o Tom Cavalcante. Tom Cavalcante chanta o saco dele. No Neymar lá. Faz teu nome, faz teu nome. Faz teu nome é o caralho, velho. E o Tom Cavalcante chanta o saco dele.